bom dia gente e aí gente beleza bom dia como é que vocês estão vamos comer uma coisinha por aqui mas nós hoje eu tô com pouca fome tá com mais regra raleia vai não gente a mãe tá mole gente a gente foi fazer ultrassom ontem e deu água no joelho muita água por isso que a bichinha não tava conseguindo andar um bocado de água no joelho tá sentindo muita dor muita muita dor aí que tem que tirar né aí o médico que tira particular gente que a gente mora no interior né de fortaleza é só dia de quarta-feira aí agora só quarta-feira e o atalpedista pela prefeitura só dia vinte e dois é osso galera aí tá malzinho viu gente mal mesmo se tiver sentindo muita dor aí tem que ir no hospital tomar uma medicação não vou levar ela porque ela não quer almoçar agora ninguém aguenta tá sentindo dor direto não aí tá do antes que dormir um cochilinho que passa a noite faz um xixi aí eu vou deixar ela dormir quando for umas três horas eu acordo ela do almoço e leve gente queria agradecer aqui a Liz que ontem é quando eu tô sem coragem que tô até falando baixo gente queria agradecer a Liz que ontem mandou um pix para comprar é bife para ela comprei gente olha fiz só no sem óleo para comprar salada a gente tinha tinha mas aí eu estou agradecendo né ela sempre muito prestativa com a gente um beijo Liz que Deus dê sua saúde e muito obrigado né como a gente ali todos vocês são show de bola é todos todos são maravilhosos ali gente até de primeiro tinha muita gente agora não tem mais né tinha ciúme da Liz mas eu disse gente não tem ciúme da Liz Liz foi que me ensinou muita coisa que eu não sabia na internet a fazer live a responder os comentários então eu só tenho agradecido e aí fiz uma maionese uma saladinha sem maionese tô com o pai de maionese e a comadre não tá aqui né eu vou comer pouquinho que eu fico assim receitoso e aí eu fiz um osso bucozinho com o pai gente é o tamanho desse seu só esse osso dá meio quilo e eu e é isso né gente tira essa mulher aí hoje ela levantou do meu taguá pronta aí ficou meu Deus minha planta tudo seca e foguei planta eu botei comer para as galinhas e ela olhando acredita gente é muito chorou muito chorou foi muito porque você gostar de fazer e não poder fazer né é isso mesmo existe dias bons e existem dias ruins e em todos eles existe Deus e aí e aí e aí a gente hoje não tive tempo de anotá-lo porque foi corrido mesmo muito corrido e aí quem é que quer comer uma melanciazinha também ó aqui dá para ver o prato compadre bem e show né gente e aí e aí e aí eu não gostou você bateu não é isso sem gosto não deixa só o mel é tem meus cabelos ahhh gente faz aquela vida que eu comi um feijão comi um feijão, senti doce muita doce e o que você não fazia mais para viver eu já arrisei você nem aqui para parar com as arrisei que feijão rendendo não sabia não vamos lançar né gente com Deus com o poder de Deus tudo vai ficar bem Deus é maravilhoso e tudo é com como como ele quer e eu não estou com medo mas eu estou com medo tudo incrível que pareça hoje eu não estou com fome comi o que? não lhe dei de nenhum rapidez com ovo hum hum mordi um beijo vixi eu vim querendo te beijar ai gente um beijo eu ia fazer um ovo mas vai tem a mancia tem a mancia tem a mancia tem a mancia boa que é um medicamento que o pessoal da farmácia falaram que não é todo mundo que usa né então eles não traz porque pode se vencer né aí eu encomendei e chegava hoje 8 horas até essa data ainda não chegou é bom comendei aham comendei e já paguei né tinha que pagar para poder o medicamento vim cento e sessenta e cinco reais mas é muito bom vamos rezar aqui é isso mesmo o arroz eu to achando muito mole é bom é que foi bom e já rolou gostão né vai para piorar ai eu vi na hora que a menina disse que a mulher tinha morrido de infarto bota na camisca vai ter um medo melhor de morrer vai quando ela vai para o hospital gente ela pede logo não deixa me entubar não o o o o o o o o o as galinhas olhando, ela viu o botão, um pedaço da carne, comendo as minhas galinhas, não já botei, mano, viu, sentado aí, mano, já botei, ela botei não, aí eu tive que mostrar o balde, que não tinha marrado dentro, ela vai porra, eu não vi não, bichinho, a idade, né, gente, a idade vem rechegando, é isso mesmo. Aí foi a do aço, a pronta dela, ela estava tudo feita, ela foi? Não, eu que fui, olha aí, negado, em vermelha, como é que a melancia dessa não tem gosto? Eu puxo só de melancia, sim, e o, tu não tá trabalhando o almo lá, não? just υп. É legal. Ó já, tá um g안� 받a, olha assim. Urm, urm, urm. Ó Farzain săltău nu é que fique com a boca cheia d'água, é disse. É almoçar mais longe, Int tooth. Martina cănguă agora fill, Assim, vou ter que arrumar alguém, porque não tem condição de eu me operar e não arrumar ninguém não sim a Eliane se ofereceu gente, olha o pessoal disse que mais vale o dinheiro é a Eliane amiga, se ofereceu pra vir de Sobral de Estrangeiro ela mora sabão Massapê Sobral ela disse amiga você precisar eu vou, e ela tem uma menina pequena eu vou passar um mês e mais você, pra cuidar de você tô desfeguindo tem amigos que valem pra vida toda ô rapaz, um pedaço de melancinha desse um pedacinho aí como você já tá assistindo quer dizer muito obrigada amiga muito melhor né muito salve não dá certo não tô amarrado só sal ainda é ainda eu nunca comi 100 anos conhece lá é, põe rapaz como é que você diz um negócio dele em reginação não nunca comia isso aí comia o que? não, eu comia caça não sei o que eu passei lá eu passei dez meses morando no Marris Lá é o meu caçador da peste não dá vai provar não que me ama eu vou me embora eu sei que já ia porque não quer ficar mais rio então você tá aí gente, olha gente onde é que uma corrada dessa não é apetitosa me diz aí que isso aqui não é apetitosa ó hum hum tu não tava com cólica aí, pá? sim, eu tô com cólica perca é cólica não hum? diabo é cólica não não, a dor não para a barriga gente, a minha cunhada mastiga bem devagarinho bem devagarinho, né? é frescura frescura não é para o cérebro entender que ela tá comendo o cérebro demora a entender aí ela come bem pouquinho, gente a chá é frescura é é para o cérebro entender que ela tá comendo eu tenho que comer milhão hum ele ama eu só come que nem bicho bruto aí eu quero ver ele não entender se não tá comendo não tá indo comer hum hum quando ele for entender tu atendido o gosto de ainda vai ficar com sono tu é que tu comendo muito tem que mastigar aqui eu tô entendendo ó olha aqui eu tô entendendo que eu tô comendo ele tá entendendo, olha, olha bem ele tá entendendo ele não tá entendendo? é claro que ele tá entendendo que ele não é cérebro eu tô comendo 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 no tabuleiro do norte liguei ali no tabuleiro do norte aí parei na casa de um fazendeiro aí Ruhu disse assim meu filho vamos pedir água ali para nós beber aí nós pedimos água para beber aí o o rei disse assim rapaz vocês são vocês são são marchantes vocês andam muito para a rebeira desses rios aí vocês já andando vocês não queriam sossegar por aqui uns dez dias não para matar uma onça que tem aqui que tá acabando com o meu lugar aí Ruhu Liz tô ali tô ali Ruhu Liz não tinha dinheiro da passar e o dinheiro do rei era tudo em botija tem um rebanho de botija aí no meio do mundo para desenterrar aí aí tá aqui aqui o rei rapaz quanto é que você paga para nós pegar essa onça nesse tempo era conto conto de reis rapaz eu dou quinhentos conto de reis aí Ruhu porque Ruhu era comunicado Marril né se eu dissesse que não não eu não dava certo direito nenhum Ruhu era comunicado Marril não deixa eu falar com meu neto primeiro meu neto é que sabe das artimanhas se ele disser que dá certo aí dá certo agora se ele disser que não dá certo pode pode desamarrar o trem que não dá certo mesmo não aí Ruhu Liz carreira fechada falar comigo aí chegou onde eu tava eu tava morrido quem? vovô não com o tempo horror é vivo hum aí tu tinha gostado não era pra ficar assim não tu nem se lembra tá aí vovô veio aí falou com eu aí eu sentado já tava fazendo umas armadilhas que eu tinha escutado a história do rei eu malandro aí meu filho estão pagando tinha escutado de reis pra nós pegar uma onça aí isso lá no tabuleiro do norte que tava acabando no tabuleiro do norte tem onça tá no tabuleiro do norte no tabuleiro do norte tem mais onça do que do que do que na Amazônia aí 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 vovô falou comigo e eu esperto vê que tu não peça a melancia o pessoal é assim sobremesa aí vovô veio falar comigo aí o esperinha que já tava fazendo as armadilhas aí ele perguntou meu filho já tava fazendo o que? não, não, eu escutei com o resto aí tinha as contas de reis mas tá certo tinha as contas de reis as onças tinham tanto medo de nós as onças hum quando ela riu nós na crueira da o rurru pegou o bacamar aí eu não vamos pegar a riva a onça vamos pegar a riva eu vou levar o bacamar só pra só pra pegar aí tinha um timbó de 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 onça mas agora eu digo a você não é brincadeira não que o rurru conta essa história e meu tio também conta hum aí não foi nada não o rurru sape riu a bicha veio na carreira e eu fiquei assim no acedo do mato mas tem uma coisa não podia ver eu não ver se eu se mijava todinha aí tá eu tô dizendo a você eu não tô dizendo nada não aí a onça desembestou na carreira pra pegar a rurru toda mijada não não tinha visto ainda eu não hum aí ela desembestou e eu deixando né aí rurru aperreada o voo aperreada aí apontou o bacamar pá foi mesmo no terreiro dos olhos dela fez só ferir o bacamar aí tava velho cansado aí pegou no terreiro dos olhos dela aí ela saiu cega aí toda mijada não não eu não tinha visto ainda não espera as coisas aí quando ela veio de lá pra cá ela se esbarrou mesmo e ribadeu quando esbarrou e ribadeu quando riu ela fez só assim olha a riu a riu o pescoço aí quando eu alerrantei assim a pobre tava toda mijada toda mijada toda mijada toda mijada aí eu peguei a corda aí ela quando ela mostrou os dentes quando ela viu rurru aí a mostrou os dentes aqui aí eu olhei pra ela e toda mijada não é quando eu aí quando eu fiz assim aí ela botou o rabatinho toda mijada toda mijada aí aí rurru de repente bateu de mão com a faca rurru quando bateu de mão com a faca que a baica não veio no cabo da faca e ela se trouxe ainda não não é pra matar a bichinha não essa daqui vai ser intimação da fazenda intimação intimação é tá aí um troço aí qualquer aí levando dei tempando no pau quando chegamos lá chegamos lá aí o rai rapaz mate mate o rai com a nazarina apontando pra matar ela não a fumaça aí ó não não é pra matar não não é pra matar ela não porque eu já trouxe pra não matar se você for matar eu vou levar pro zoológico e e vou voltar na célula aí aí não ninguém conserra essa essa semente aqui não porque tá comendo o a semente de melancia? não a semente de onça já matou umas poucas de cabeça de gado e tem mais quatro aí aí pai não foi nada não hum pirei aqui mas toda a gente que eu chegava perto da se me rava todinho hã? já estou dizendo a você homo ô conversa feia amor é medo medo não sabe o que é caçador de de onça não? hum quando caçador de de caçador de onça a onça olha no no olha aqui quando olha no zói aí pronto ali amor tu não caça nem tejo mas olha quem dirá a onça por isso que eu não gosto de você estar nesse canto aqui você tem que estar lá porque você não tá mentindo é tá bom é tá desmentindo eu aqui não não eu gosto de ficar do seu lado olha eu tenho um cobertor de onça essa daqui que não deixou mentir não diga diga a verdade não minta não pra mim não porque eu não gosto de ter raio de quem mentir eu tenho um cobertor de pé de onça todinho tudo costurado na mão e esse daí foi vovó que fez eu vou trazer cadê aquele cobertor de onça? tá ali no caidão com ele foi perfeitamente tá aí tá aí não quer mentira mentira eu vou buscar para mostrar vá pegar rapaz não vou pegar e mostro de longe para não pegar não ter feito para entender que é de verdade eu vou buscar ó só foi todo costurado na mão eu digo a você porque pegador de onça não brinca não minha comadinha bosta de longe bosta de longe bosta de longe bosta de longe esse aqui foi um cobertor de onça das onças que foi pegado mas isso aí esse cobertor já foi feito sabe por quê? bosta de rurru o rurru o rurru pega a raela e as costuras tudo costurado na mão ai meu deus do céu para me dizer que eu estou mentindo é não Maria quem está dizendo isso amor eu estou agora de acordo com você tira aí tira aí gente posso ficar do seu lado agora? falo meu verdade pode tamo junto agora eu não gosto de mentira também não odeio ai rurru rurru não foi nada não rapaz rurru vou refalar comigo rurru já era besteira não comigo e ai gente deu para perceber que é um couro de onça? dá dá? é couro de onça ah hum nós estávamos lá nos Estados Unidos eu e rurru estávamos lá nos Estados Unidos mas para ir para os Estados Unidos tem que ter visto? não e nós nesse tempo nós virá calado no deslumento nesse tempo não tinham visto não o vizinho tem ela pegar o deitar o pano no pau e botar o gandango para cima no meio do mundo não acredito ai nós estávamos nos Estados Unidos ai chegou aonde? Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos ai chegou ai o pombo bateu aqui no nome de rurru uma pomba? um pombo um pombo ai rurru pegou aqui abriu e era o billete ali do rio grande do norte rio grande do norte não do tabuleiro do norte para nós voltar para pegar o resto das onças que estava matando as bichas ai de repente bateu bateu porque nesse tempo era um helicóptero hã? um helicóptero um helicóptero branco helicóptero 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 não helicóptero 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 para duas pessoas aí vovô disse assim se meu neto não for aí eu não vou não se meu neto não for, não vou não aí eu disse não, esquente não aí eu peguei e amarrei uma corda amarrei uma corda uma corda laçando um helicóptero helicóptero aí fiz uma pia aí fui por dentro do rumo até coisa, antes de chegar lá no no coisa no tabuleiro do norte passou com outros dias 15 dias 15 dias viajando direto 15 dias, 15 dias eu aqui pendurado no helicóptero aqui fazia minhas refeições peixe, peixe aqui eu pegava aqui com açude, mergulhava eu mandava ele baixar, mergulhava aqui aí eu pegava peixe aí rebolava peixe lá em cima um roubo aí quando ele terminava de assar lá em cima ele mandava para mim peixe, torrado que é? aí não foi nada não dezembro aí achei, aí achei um um búfalo um búfalo aí no arratava perto eu percebi não, aqui no arratava perto eu vou começar a caçada por aqui mesmo aí eu com um punhado deste tamanho aqui nas costas, na cintura que tamanho era o punhado? deste tamanho aí o punhado medonho que tamanho? deste tamanho aí batei de mão com a punhado aqui aí cortei a corda que tamanho? punhado assim, deste tamanho assim mais ou menos era uma uma aí bati de mão com o punhado cortei a corda aí desci e quando eu fui descendo de cabeça abaixo a cair dentro 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 de um lago aí tinha um búfalo aí eu sempre sempre andava com uma arpãozama aqui uma corda aqui caçador é caçador né? aí deitei quando deitei quando deitei o bicho tava bebendo água quando o bicho tava bebendo água que eu mergulhei arroz nas cacundas dele aqui botei o cabresto e pisei agora eu digo a vocês o desmanteiro neste dia foi grande aí quando cheguei cheguei na porteira lá dos gatos tinha duas duas onças quando deu de garra deu deu no bufo aqui elas começaram a se trouxer todinha se enregar aí eu tenho um grito né? tenho um grito para elas para elas para elas ficarem mais quietas aí quando eu gritei aí elas pararam pararam de comer carne estavam lá os gatos tudo lá maiados aí amarrei essas duas onças amarrei essas duas onças botei caprecho nessas duas onças ela andava igual o burro amansado ali atrás fazendo fila as duas acredito e era cantando aqui aqui cantando aqui para encantar ela pelas andares direitinho aqui ó mentira ela dava cada uvo dava cada uvo como é que é uva? como é que é? como é que é? eu vou te dizer é por seguidor quer saber como é que elas uvas aí não tem graça tem sim como é? aí ela vinha aqui nem é lobisomem não mano e como é? é assim é muito idiota mesmo eu estou achando graça das coisas não ó essa peste que eu fico achando graça eu não vou contar mais não aí vinha aí vinha aqui a plumada aqui na reta e vinha só como? abri aqui a boca e os dentizão e eu aqui só perigo perigo é uma peste perigo é se ela viesse para o meu lado aí ela se cortava aí fazia como? quem? as onças não ela só trouxe a cabeça aqui e a zoada eu não falo disso homem não mas como é? tá aí vim vim coisando aqui devagarzinho pro mano ai meu Deus só estou fazendo aí rouco no rouco no final do meu rouco no rio olhou assim aí apontou apontou aqui a nasal não não atira não apontou aqui aí a bicha deu um burro de novo né? como? não viu não dizendo não como é? ai ai sap... não deixa a gente contar essa história não a bicha trouxe o pescoço ai 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 você fica reclamando que a gente não conta mais com isso não mas ai eu acho que não vai ser só com racha graça não viu gente? me diga ai se o uivo da onça é uivo que chama? rugido é o rugido é o rugido é o rugido o rugido da onça é o rugido da onça é o rugido da onça o rugido da onça é o rugido da onça sabiá sabiá lenha de sabiá muito boa para cozinhar gente mas mameleiro é horrível gente vocês viram que eu estou deixando de tomar água na hora do almoço que eu tomava muita água agora eu estou deixando mais que engorda que eu vi foi ruim que distante né? se você comer com água é igual lavagem depois você está aí não sabe nada sabe sim está de dieta ai também uma jantou ontem que foi a mãe jantou ontem? rapidez com rapidez com frango, ovo, alface já saltou isso não foi não foi não saltou e cebola o tamanho do bichão ai eu fiz cuscuz comeu dois pão não quis mais nada se dar um danone não quis ela dormiu o soninho dela que agora ela está tendo um soninho de manhã dez horas e hoje ela não dormiu porque está estourando a galinha ali sentada acredita desdemando gente comigo como eu não tinha ficado comendo as galinhas chorou chorou por que? porque quem é acostumado a fazer né? ai gente ai ela disse ah eu queria te ajudar eu digo mas amanhe amanheço o dia é igual não planta ela goa? não eu que goei ela não vai tentar não está cada vez pior e ontem como o médico machucou né? olhando ai muita água gente no joelho dela ai a coisou assim ai 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 ele mesmo esse mesmo médico ele tira particular ai é dia de quarta-feira é o único dia que ele atende aqui em Ocaio que ele é de Fortaleza ai ele quarta-feira ai eu vou levar ela ai tira e aplica uma injeção se ela se ela me confiasse eu vei isso ai se ela me confiasse hum vo vo ao final do meu avô passou passou uma não é para cuidar com ela uma aula medicinal para mim hum se ela me confiasse eu tirava eu garanto a você que eu tirava então eu estou dizendo eu tirava mesmo eu vou deixar mesmo atingir uma artéria da perna da mãe não já está marcada não não tem nada marcada já está marcada Paraguai meu filho Paraguai é uma peste é do tempo antigo é a melhor que tem não tem doutorado no mundo que alcança antigamente muito obrigado pois é nós aproveitava enquanto ela está dormindo hum hum vai para lá com a tua medicina doida tanto como como sabe o que é que estavam dizendo de tu? que tu tanto como como mente eu disse na hora eu disse não fale mal do meu marido não é disse eu fico revoltada quando a pessoa diz que tu mente se é tu que começa agora eu 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 mesmo não eu fui buscar o couro da onça para provar o Kaique dorme com esse couro da onça tu ainda quer dizer que eu não estou do teu lado não é? pois perfeitamente pois é perfeitamente agora se você não abrir essa boca aí e chamar você de mentiroso aonde? me mostra aí aonde é que tem eu chamando você de mentiroso me mostra nos vídeos tudo hum eu sou a pessoa que mais lhe defende o remédio da mãe chegou vai conversando aí já vai pois eu parei mais de contar as coisas por que? sabe a coisinha? é mentiroso mentiroso o que homem? é de mentira eu gosto é de mentira eu gosto se a pessoa rir com um negócio de mentira perto de mim ela pega no palmeló de bosta porque eu digo a vocês esse negócio de mentira e logo que mentira tem as pernas curtas imagina aí se eu conto um acontecido ro ro se for mentira ro ro fica muito descuidado comigo e logo assim ah meu neto está dando para mentir aí eu não quero isso para mim não quero isso para ninguém né por isso que eu não não gosto de mentira vou deixar esfriar enorme a caixa vou deixar esfriar né gente para agarrar não gosta não o remédio da mãe chegou gente graças a Deus é um chá chezinho não eu não que o quanto minuto está não terminando aí né aí vou agradecendo olha aí para que ele não é mentir oh conta mais história não irmão é o custo 35 aí está perto aí é porque tu foi contar a história né e uivar aí como é que a bicha uivava oh meu seu pai tem esse negócio aqui gente queria agradecer todos vocês pelo carinho pelas orações peço do fundo do meu coração que continue orando pela saúde da mãe é né que ela consiga é passar por esse problema de saúde e daqui um dia a gente lembrando com alegria e que o senhor abençoe a saúde da minha mãe queria agradecer primeiramente a Deus segundo a cada um de vocês que gosta da gente que torce pela gente que reza pela saúde da minha mãe eu tenho muita fé porque assim como vocês rezaram pela minha e hoje eu estou aqui bem né só esperando a minha cirurgia mas também graças a Deus não estou mais tomando remédio nenhum então estou bem né gente graças a Deus e agradecer a todos vocês por todas as orações de todos os dias sempre que o senhor abençoe cada um de vocês infinitamente que vá a casa de cada um a camposões ao redor da casa de vocês levando muita proteção saúde prosperidade união e realiza o desejo do coração do meu coração do nosso coração assim como de vocês muito obrigado por todo carinho de todos os dias gente eu não tenho nem palavras para agradecer de verdade que o senhor abençoe o lado de vocês a família de vocês as pessoas que vocês amam que o senhor abençoe quem não nos segue mas nos assiste que o senhor também vai abençoar grandemente realizar o desejo do coração de cada um de vocês e a camposões ao redor da casa de todos vocês muito obrigado por todo carinho gratidão todos os dias eternamente beijo no coração de vocês e obrigado e o final do compadre que o senhor também proteja quem mora só levando muito conforto ao coração né gente uma pessoa que mora só quando adoece né gente amém amém até a luz se Deus quiser se eu tiver tempo amanhã eu anoto tudo gente é porque hoje eu tava aqui aí a minha vem me falar da do falecimento de uma pessoa que eu conheço de vista né e mesmo e às vezes a gente se abala até com quem a gente não conhece ainda mais essa senhora eu conheço ela de vista conheço a filha dela tenho amizade com a filha dela mas ela eu conhecia assim de vista e a gente se abala gente a gente se abala de verdade não tem como não se abalar né mas vamos pedir força a Deus que Deus nos dá o fardo conforme a gente pode carregar ele nunca nos dá o fardo que a gente não pode carregar hoje eu com muita cólica e ela ela tem pena né eu digo mãe não tem a pena de mim não eu sou nova e eu eu que tenho que cuidar de você né você que tem que cuidar de mim não meu avô meu avô me dizia meu avô sempre me dizia olha meu filho eu vou dizer uma coisa quem a Deus promete não falha é aí gente ela com pena ela com pena de mim eu digo pena de mim por que mãe tu tá doida porque quem tem que fazer as coisas é eu mulher eu não faço todo dia ela não mas minhas plantas eu que agou as minhas galinhas eu que cuide agora sou boa pra você eu digo sim daqui um dia tu tá cuidando de novo deixa disso aí dá um bate uma depressão né mas é isso vai dar tudo certo porque Deus é pai não padrasto né vai se despede aí não 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 é assim não como é eu vou fazer mesmo isso aí por que correndo o óleo com a gente isso aí não é coisa de óleo não isso aí foi verdade pois é tá ali até o couro da onça é muito bem feito eu ser encontrado com essa aí é isso aí gente fica todo mundo com Deus um forte abraço hoje eu comi uma coisinha né trinta e oito e até amanhã se Deus quiser vai olhar no nosso instagram mauro underline oficial não mauro underline alves underline oficial show vamos deixar o link do novo canal beijo do desafio gratidão do 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 olha o couro da onça esse couro é pesado não esse couro dá mais trinta quilos vou mostrar aqui as galinhas que vocês gostam de ver né galinhas da dedé já já se Deus quiser ela vai vai tá cuidando das galinhas dela né ti 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 né gente pedir saúde pela minha coroa minha veinha ó ti 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 ai gente ela é louca por essas galinhas né gente um beijo gente gratidão ó tchau tchau tchau